Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove. Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Vamos lá, rapaziada, Crinão. Lembrando do porquê da Pink e do espantalho a Efigie do Fiddle, né, mano? É sempre pensando em não tomar invadir, porque o meu boneco sempre toma muito invadir. Então, espantalho pra proteger esse pedaço da jungle. E a Pink, recapitulando aí, a Pink teve uma falha, rapaziada. Tivemos que refazer, mas não tem problema. A Pink, mano, ou você coloca no blue ou ali naquele outro matinho pro seu jungle não tomar dive. Esse tipo de situação, mano, é específico. Tipo, contra a Elise, uns campeões que dive a nível 3, assim, tipo... Até o próprio Kha'Zix, às vezes, faz isso e sai o ar daqui protegendo o meu top laner. Mas se eu quero proteger o buff, é a Pink aqui. E Fiddle, mano, não pede pro seu time dar lista, tá ligado? Esse é um outro fator bom do Fiddle, mano, que você não precisa de lista. Ele se vira na jungle, tá ligado? Então, você pede pros seus laners ir pra lane pra eles terem pressão e conseguirem te ajudar no heal caso você precise, né? Então, vamos startar bonitinho agora, ó. Puxando o head primeiro, 1,30. Já puxa as galenas e encosta aqui, ó. Pra quem não sabe, todo mundo que dá lixo, mano, perde pressão, velho. Exatamente. Qualquer matchup. Por quê? Perdeu o lixo e perdeu pressão, né? É porque não tá lá batendo na wave pra puxar ela mais rápido, né, mano? Perdendo pressão, o cara não pega nível 2 na frente, o que pode atrapalhar ele muito. Repara a forma que eu dou auto-ataque, o cantinho que eu me posicionei corretamente, ó. Bem nessa arvorezinha de natal aqui, ó. E sempre andando, mano. Editor, bota o bagulhinho vermelho ali. É, e sempre andando, ó, pra ganhar tempo. Eu já uso, eu gosto de upar o E, mano, pra puxar já os mobs direto e dar o dano em área, ó. Já smite é esse. Ó, quando o campeão tá low assim, não tem problema você usar o W mesmo assim, porque quando ele morre, reseta o cooldown do W. Sempre reparei isso. Então, quando o Fiddle dá a mamada até o final, o W reseta lá. 9 segundos, mamei até o final, foi pra 4, tá ligado? Então, ó, clinando bonitinho. Ó, sempre ganhando tempo. Ainda mais na jungle. Se você é jungle, ganhe tempo na frente, mano. Sempre é importante, mano. Ó, agora a situação do Fear de novo. Eu upo o Fear nível 3 caso eu tô contra um jungle que vai me invadir ou quando eu quero ser proativo cedo no jogo. Se eu quero fazer full clear, tô contra um Kratos, eu upo 2 níveis no W pra clinar mais rápido ou no mesmo tempo que o Kratos até. Se o Kratos for um Bob Esponja, acaba que eu clino mais rápido que ele. Então, ó, beleza. Já vamos puxar o Blue bonitinho. Sempre andando, mano. Sempre ganhando tempo. Repara que já é 3 minutos de jogo. E o foco, mano, é pisar no Hill 3 e 15 assim que nasceu o Aronguijo, beleza? Então, já vamos intercalar aqui, ó. Encostar na parede pra dar o dano do E nos dois. Mama juntinho, bonitinho, ó. Já vamos andar ganhando tempo, ó. Pisamos aqui no Hill 3 e 18. Tá um pouquinho magro. Podia fazer melhor, mas não tem problema. O Silence do Fear... Ó, olha uma mecânica legal do Field, mano. Que eu dei Fear no E, correto? Agora que eu dei Fear no E, eu vou usar meu Qzinho. Eu vou critar. Eu não vou dar um Fear, tá ligado? Então, aí aqui você faria o full clear legalzinho e sairia pra gankar, mano. Correto. Ó, então vamos lá, Cri. Não, vamos ser bem específico de Fiddle. Se você quer dar um recal bom, tem que ser 1.050. O seu primeiro recal de Fiddle. Se você der o primeiro com 1.050, maravilha. Der pra voltar com 1.050 e a varinha, show de bola. Agora, se você quer um clearzinho assim barato e bom, vai ser esse item de 1.050 e esse cristal de rubi. Se você tiver nível 6, já dá pra falar que você quer um spike de Fiddle só com esse itemzinho que tá muito bom por sinal, mano. Você pegou esse itemzinho nível 6, você consegue matar quem você quiser. Você escolhe, você vai na lena e mata. É só você acertar o R. Agora, vamos pegar a build de full. Item mítico pra Fiddle, mano. Tem muito Monofiddle que gosta de... Deixa eu abrir aqui a loja pra nós. Tem muito Monofiddle que gosta do... Leandre, que dá mais dano realmente. Colhedor, dá mais dano. E tem gente que gosta de cria-fenda que na minha cabeça só faz sentido contra tanque. Esses itens dão mais dano. Só que Fiddle já dá muito dano, mano. Então, na minha build, eu sempre faço protobelt. Independente se eu tô contra tanque, se eu tô contra papel, se eu tô contra o que for, eu faço sempre protobelt, mano, porque eu gosto da utilidade do protobelt. Ah, Marquinhos, qual que é a utilidade do protobelt? Esse dash que eu tenho e o speed que ele me dá. Daqui a pouco eu mostro o speed pros senhores. Então, vamos ficar frio de aqui logo. Dá speed, olha lá. Ó, usou o ativo, mano. Depois de... Ó, você usou o ativo e você recebe 50% de velocidade de movimento, mas tem que ser direcionado inimigo. Antigamente era 75%, tá? A Rita nerfou, tá? Primeiro item, protobelt. Agora o segundo, depende. Peraí, bota, né? Vamos pegar a bota aqui também. Calma aí, bota. Nossa, o fato é que eu tô com a botinha nas runas, né, rapaziada? Mas não tem problema, finge que tem uma bota aqui. Um slot é a bota de penetração mágica, correto? Então, vamos lá. Protobelt. De segundo item, se eu tô muito esnobalado, mano, eu faço o abraço do maníaco, mano. É um item que vai dar muito dano no Fiddle. Ele compensa o fato de eu não ter a Liandre, correto? Porque esse item é tipo uma Liandre nova. E o melhor de tudo, mano, esse item me deixa tanque. Ó, eu vou ler o item. Causar dano e habilidade queima inimigos 1.2% da vida máxima. Então, isso aqui já compensa a Liandre. E tem uma outra passiva nesse item que é... Você recebe 10 de armadura e resistência mágica se um campeão estiver afetado. Então, isso é por cada... Se um campeão for afetado, você ganha esse 10, né, de armor e MR. E mais 2.5 para cada alvo atingido, né? Então, se você acertar o 5, você ganha 20 de armor e MR, né? É um pouquinho, mas é bom, tá ligado? Ajuda a deixar tanque. Segundo item, abraço do maníaco que eu faço se eu estou esnobalado, mano. Se eu estou muito forte no jogo, estou pegando a skill, abraço do maníaco. Se eu não estou esnobalado e o jogo está difícil, é zônias de segundo item. Porque o Fiddle depende dela. Mas vamos supor que a gente está esnobalado. Então, protobelt, abraço do maníaco, zônias, vou ter a bota, né? Fechou. Esses três, esses quatro itens, vamos falar que é core. Bota, protobelt, abraço do maníaco, zônias. Agora, o resto é tudo situacional, mano. Tem um Morelo que você pode fazer. Caso você está contra um time que cura muito, sei lá, um Caim vermelho com Iume ou Soraka. Você tem que fazer a leitura da cura. Ou tem bastante campeão no top fazendo aquele item hemodrenário. O Acrinos hoje estava de Darius de hemodrenário. Então, você tem um Darius de hemodrenário. Você tem uma Riven. É o que mais tem. É o que mais tem. Esse item está na moda, mano. Hoje em dia, todo mundo tem cura, mano. Todo mundo está com isso. Tem que fazer Morelo, velho. É tru. Tem que fazer Morelo. Eclipse da cura também. Mas pode existir jogo que você não precisa fazer o Morelo. Mas vamos supor que nós precisamos. Então, pega o Morelo. Aí, você vai examinar se os caras têm muita MR ou não também. É tudo situacional o restante, mano. Aí, você pode fazer uma Void e fechar a build desse jeito que eu estou com a bota aqui, entendeu? Então, vamos lá. Recapitulando. Protobelt, primeiro item. Zônias ou Abraço do Maníaco de segundo. Depende se você está snowballado. Se estiver snowballado, Abraço do Maníaco. Zônias de terceiro. Bota. Aí, o resto é situacional. Com Morelo ou Void. Eu não sou muito fã de fazer Rabadão no Fido ou não, o Acrimos. Porque, tipo, eu acho que... A galera até fica indignada. Eu acho que escala, mas eu acho que não precisa. O campeão já dá muito dano. Então, vamos supor o seguinte, Acrimos. Eu estou com 2.500 na bag. Eu pego 2 pirulitão. Vai me dar, tipo, 120 de AP, correto? Mas, às vezes, se os caras têm muito MR, mano, eu fecho uma Void aqui que vai dar 65 de AP e 40% de penetração, mano. E a Void é bem barata, né, mano? Então, às vezes, compensa você fechar um item primeiro do que demorar a fechar o Rabadão. Eu só faço Rabadão se eu tiver o dinheiro à vista. É o único jeito de eu fazer. Se eu tiver ele à vista, eu faço. Ah, raro, manda aí pra tu ter 4.000 de gold à vista. Acontece, acontece. É raro, mas acontece. Então, essa seria uma build completinha. Mas tem muita gente que gosta de fazer esse foco do horizonte, ó. Tem um item... É situacional o restante e vai do gosto do cara. Foco do horizonte é até legalzinho e funciona, porque o Fido imobiliza os caras, então vai dar mais dano. Tinha um outro cósmico também, esse ímpeto cósmico da galera que gosta de fazer. Mas eu, em particular, não gosto, mano. Então, essa seria a minha build mesmo aqui, precisando de corta cura e void. Check. Vamos lá do 15, família. Vamos lá do 15. Os itens é isso. Agora, qual skin dá mais dano? Tem aqui no bloco de notas, né? Tem a festa surpresa, que é essa que eu tô usando. Eu tenho em todas as contas, ganhei tudo no baú lá. Então, eu tenho em todas, usava ela. Achava que ela dá mais dano. Mas tem a skin do Fido Ascendente também, que é muito bacana. Então, recomendo as duas, né? Qual skill começar que tá aqui no meu bloco de notas? Era W mesmo. Então, vamos falar a ordem de skills, né? Deixa eu acelerar tudo aqui. Cadê? Como é que faz? Aqui, ganha XP. Então, vamos lá. O foco da ordem de skill que você vai focar, mano, é full W. É a skill... Por que o W é a skill mais importante, né? Porque ela dá dano em área. Então, todo campeão que joga jungle, mano, você sempre vai priorizar a skill dele que dá mais dano em área, mano. Então, o Fido, o W dele é o que mais dá dano em área. Farmando a jungle mais rápida é mais XP e mais gold. Sempre pensando nisso. Farmo mais rápido, coisa linda. Agora, de segunda, o que eu upo? É o Q. Tem muita gente que fala pra mim... Ah, Marquinhos, por que você prefere upar o Q em vez do E? Ó, se o cara for ler assim... Ah, Crimes, presta atenção. Vamos ler aqui pra upar as skills, ó. Se eu upar o E nível 2, vai aumentar o dano de 70 pra 105, beleza? O cara deve pensar, nossa, é um dano bacana. Aí, do Fido aqui, você olha o Fear. O que que aumenta? Aumenta a duração do Fear. E o dano do Fear, mano, é no porcentual da vida do cara, entendeu? Olha lá, 6 de 7%. O cara acha que isso é pouco, mas é porcentagem, é muito. E o melhor ainda do seu pau, o Fear, tá ligado? O melhor ainda do seu pau, o Fear, mano, é que aumenta a duração dele. E posso mostrar também que o Fear do Fido, o que dá mais dano que o E, nesse seguinte quesito, que pouca gente sabe dele. Se você der Fear, por exemplo, até o W, da Fear em área, tá? Se você não sabia, você vai saber agora. Todas as skills do Fido da Fear, todas. Só que eu tenho que estar nessa forma de espantalho. Tá vendo que eu tô numa forma de um espantalho? Ó, apertei W, dei Fear no sapo, tá vendo? Agora, tá vendo essa volta em marca dele? Se eu der outro Q, eu não vou dar Fear. Eu vou dar Crítico, que dá bastante dano. Aqui não tá dando dano porque, porra, eu não vou upar ele, né? Então, vamos upar e fazer o teste aqui no Blue. Eu vou dar Fear no E e Fear com Q. Presta atenção, ó. Agora, Qzinho, 400 de Crítico, tá ligado? E se campeão com vida máxima, você imagina aí o que pode fazer com isso, né, mano? Então, as ordens de skill que eu upo é essa, mano. A galera sempre pergunta, ah, Marquinhos, o combo do Fido, como é que é? Os caras acham que é tipo o Riven, sei lá, que tem um combo bonitinho esquematizado. Mas, mano, tudo é situacional, tá ligado? Tudo combo do Fido é situacional. Então, vamos lá, ó. Vamos supor que esse boneco-alvo aqui aliado tá lutando com inimiga aqui. E eu vou fingir que eu tô ali atrás ainda, ó. Eu vou ficar aqui atrás e vou querer lutar nesse rapaz, mano. Se você quer dar um combo do Fido legalzinho em uma pessoa só, você pode apertar R, Q pra dar Crítico e Protobelt Sirens, tá ligado? Aí depois você usa o W. Então, vamos lá. R, aí você vai dar Fear no R, beleza? Mas eu só vi a cabecinha, mano. R, mano, eu vou querer tacar o Qzinho pra dar Crítico. Então, é R, Q pra dar Crítico e pra dar Silence, mano. Ó, eu vou dar Fear no R, Crito no Q. Se eu dou Silence no E, eu vou tá utilizando mais o tempo pra deixar o cara no perma controle de grupo dele nem poder flachar, por exemplo, tá ligado? Então, mais uma vez o combo vai ficar show pra galera. R, Q e Protobelt W. Só que é muito situacional, Acrino. Você pode fazer o seguinte, posso mostrar umas coisas bacanas aqui pra você, mano. Que tem muita mecânica. Ó, cara, não foca, mano. O que você faz quando você toma ult dessa, mano? Você não faz nada. Então, presta atenção nisso aqui, Acrino. Vamos supor que esses caras tá aqui fazendo o Baron, correto? Ó, esses caras tá fazendo... Ó, eu tenho uma visão. Finge que isso aqui é uma Ward, né? Pô, não vai dar pra manter a Ward, né, mano? Acho que se eu botar o espantado de longe ali dá, peraí. Ó. Tá, o espantado de longe assim, eles não... Aliás, posso fazer até melhor, mano. Vamos fingir que tem uma Ward do meu suporte? Eu vou revelar com isso aqui. Ó, eu tô aqui nesse matinho de Fiddle. Tá uma Ashe batendo aqui de longe e os outros campeão me lê. Eu posso dar R só em um. Só que essa mecânica do Fiddle, presta atenção, é o W flash pra cima dos outros. Eu vou dar W em uma pessoa, mas o W vai pegar em todo mundo. Então é R, W flash. Você viu que eu dei Fiddle em todo mundo? Mesmo meio que eles me vendo? Tipo, ele meio que me viu. Vamos fazer de novo, mano. Que às vezes é meio rápido, a pessoa não entende, ó. Presta atenção. Ó, eu vou dar... Basicamente é isso aqui que eu vou fazer. Deixa eu fazer de uma forma mais simples, ó. Eu vou dar W flash. Você viu que eu mamei todo mundo? Você conseguiu ver? Ó, se eu der W lento e depois flash, eu vou cancelar minha mamada e vou ficar parecendo um Bob Esponja. Então é o seguinte, mano, você tem que dar o W primeiro e o flash muito rápido. Então é W flash. E você viu que eu dei Fiddle em área? Você consegue ver? Mano, tipo... Na minha cabeça isso é roubado. É muito roubado. É muito roubado. Então vamos lá. Os caras estão fazendo o Baron. Eu quero ultar só esse rapaz que está aqui, mas eu quero dar Fiddle e mamar todo mundo. Então, ó, ult, W flash, mano. Dano, Fiddle e o full dano em todo mundo. Olha isso, mais de... Olha isso, meu ult até o final deu um total de 3.100 de dano. Fora o E que eu poderia ter usado, tá ligado? Então, por que eu falo que o Tad de Fiddle é situacional, mano? Porque pode ter situação, mano... Peraí, vamos fazer um outro esquema, ó. Vamos supor que agora eu quero matar os caras do top, ó. Tem uma Riven contra um Jace e o Jace está lá na puta que pariu. Você está vendo que o Jace está muito longe, né, Acrinos? Mas tem chance de eu dar Fear nele, mano, com o meu E, mesmo ele me vendo. Então eu vou dar R e já vou mirar o E em cima dele, ó. Viu que eu dei Fear nele, até no Minion ali, mesmo ele me vendo com o meu E. Então, por isso que é situacional, tá ligado? Não tem um combo específico. Vai ter situação que você vai ter que fazer uma coisa e vai ter situação que você vai ter que fazer outra. Então, vamos fazer... Confesso que até um teste que eu vou fazer aqui agora, mano, eu vou estar aqui para dar Fear nesse e vou tentar dar o E no outro, ó. Vamos ver se a gente consegue otimizar Full Fear, ó. Você viu que eu dei Fear nos dois? Com R e E. E eu não usei meu Q. Então, se aparece um terceiro personagem, eu ainda teria Q para dar Fear nele e fazer outras coisas, tá ligado? Maravilha, né, mano? Isso é muito bom, mano. Deixa eu abrir o bloco de notas aqui. Então, o combo do Fido... Caramba, que brabo. Bota em mente que é situacional, mano. É situacional. Vamos botar um outro tipo de situação, mano, que eu vou estar mesmo na caruda, ó. Se eu estar na caruda, eu não vou dar o Fear. Ó, isso é... Só se eu estiver na forma de espantar. Vamos supor que eu não estou, ó. Não estou na forma de espantar e vou estar. Não dei Fear. Mas vai ter situação que eu vou ter que dar Fear com o quê? Silence, não sei lá, numa Lulu para não apertar R. Silence numa Soraka. Às vezes, eu priorizo o campeão de Piu para dar o Silence, por exemplo. Ou num cara que eu acho que vai flashar e eu não quero deixar ele flashar, entendeu? Então, o combo é tudo isso e acho que deu para a galera pegar a visão. Agora, uma pergunta que tem no bloco de notas é os três campeões que dá counter no Fido, né? Para ser bem sincero, 90% da jungle é counter do Fido. É muito fácil counterar o boneco, mano. Ai, cara, mano, por que todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa para mim, cara? Dá dó dos caras, mano. Dá dó, velho. Eu falo 10 counter, se quiser. Você pediu 3, eu falo 10. Eu vou falar 10 aqui nos foda-se. Ajuda eu aí, chat, ó. Olaf, Kindred, Elise, Caim, Lessin, Recarim, Gragas. O que mais que tem, mano? Elise, Jafu, Kazik. Não, o Chaco não é. É, mas não é. O Chaco é, mas não é. O Chaco só é counter. Lembra ele sendo campeão de invade? Não, então, se ele conseguir me invadir, é. Se ele me punir e não deixar eu farmar, tem Lilia que é counter. Vai, dá para fazer. Graves, aí, a galera. Mas eu vou falar os três principais, na minha opinião. Que é Olaf, Kindred e Elise. A Elise é um caso curioso, mano. A Elise é counter do Fido porque ela pode me invadir e me matar. Ela tem dano para me matar e eu não faço nada. Mas, mano, a Elise, se ela não impactar o jogo cedo, dano dive ou me invadindo, eu vou escalar mais que ela. Então, se a Elise não fizer nada até eu pegar nível 6, nível 6 eu vou matar ela. Eu vou matar ela. E a Elise tem um ponto curioso, tipo, a Elise é meu counter e eu também sou counter dela. Se eu pegar a Elise desprevenido, mano. Ó, a Elise está aqui, toda boba nesse mato. Se eu unto essa Elise, mano, ó, dou um R, Q, E, W. E se ela usar rapel no meu W, eu consigo mamar ela no ar enquanto ela está no rapel. Então, eu meio que dou dano nela enquanto ela está vulnerável, né? Eu não sei se é invulnerável a palavra, acho, né? É invulnerável. Outros campeões que o Fido é muito bom nesse tipo de situação é tipo o Vlad. Eu consigo mamar o Vlad na poça dele, por exemplo. Só que eu tenho que dar o W antes dele usar a poça. Então, se eu dar um Fulcombo no Vlad e apertar o W, vai dar tempo dele usar a poça. Mas se ele usar a poça, eu mato ele na poça. Um outro exemplo é o Q do Mastery, tá ligado? O Q do Mastery eu também consigo mamar ele, etc e tal. Tem uns outros, tipo o Caim. Se o Caim entra dentro de mim, é até esquisito falar isso. Mas eu mamo o Caim, dedinho, saca? É exatamente isso. Então, três campeões que dá counter no Fulham, recapitulando. Olaf, Kindred e Elise. Agora, três campeões... Entra no cu e isso é na boca, né, mano? O bagulho é grande mesmo. É loucura, é loucura. É uma travessa, né, mano? É uma coisa que rasga. Então, eu tenho três campeões que o Fido dá counter, mano. 15 pauzudo confirmado, Fabinho. Nada, humilde, humilde. Na média. Mas agora, três campeões que o Fido consegue dar counter, mano. Tem o Master E, que eu gostei de pegar aqui, Master E, Rengar e Evelyn. Esses três E, mano, se eu tô contra, é maravilha. Então, mas contra Evelyn e Master E, é bem gostosinho pro Fido. Mas é engraçado que esses tipos de campeão, mano, quem bazuca o primeiro ganha. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tipo o Master E. Prepara, pick Batman. É, tipo uma Evelyn. Se eu der face check numa Evelyn aqui, ela só me mata, mano. Agora, se eu ultar na Evelyn, ela só morre. Então, é nessa pegada. Então, respondendo essa pergunta, é isso. Agora, o outro que você perguntou foi dicas essenciais, né? Eu vou ler exatamente do jeito que eu escrevi. Deixa eu ver do jeito que eu escrevi. Deixa eu ver antes disso. Antes disso, é... O que você bane pra pegar ele? Mano, eu bano Kha'Zix. Kha'Zix virou meu permaban porque tá muito roubado. Mas, assim, se o cara tem dificuldade contra Olaf, ele pode banir. Olaf é um big counter, mas eu não tenho muita dificuldade contra Olaf. Eu até gosto, mano. É uma matchup difícil que se eu escalar, eu ganho, tá ligado? Então, contra Olaf, por exemplo, você tem que evitar ele ao máximo, mano. O máximo possível, você evita ele. Contra Olaf é isso, tá ligado? Aí, quando você tá forte, mano, você bazuca ele. Não tem segredo. Mas é difícil evitar ele. Mas acho que eu já tô tão acostumado a ser invadido em todo jogo que ficou fácil, saca? Eu sempre joguei com maguinho lixeira, igual o Dudu Elista fala. Tipo, cartos, amumu, fiddle. Então, eu sempre sou invadido. Ó, dicas essenciais que eu escrevi, mano. Vamos ver. Você tem que entender que todas as skills do fiddle dá fear. Se ele não tiver sendo visto ou na forma do espantário, né? Então, como assim? É, isso aí você explicou o bagulho todo, mano. É, então vamos de novo. Se eu tô nesse mato... Eu não sabia. Eu não sabia dessa merda. É, olha aqui. Tá vendo que eu tô na forma de espantário e os caras não tem visão minha? Vou apertar W. Tô tomando invade. Vou apertar W. Dou fear nos três. Só que você só dá fear no fiddle com essas outras skills se você tiver com Qzinho upado. Então, não dá pra usufruir disso nível 1 com W, por exemplo. Se desse, seria OP. Você tem que estar com Q upado. É a passiva do Q, ó. Ó, vamos ler. Se causar dano ao inimigo com uma... Primeira vez que eu tô lendo, confesso. Se causar dano a um inimigo com uma habilidade enquanto não estiver sendo visto e estiver fora de combate ou emitindo uma efígie... Efígie é o espantalho, é a passiva, tá ligado? Fiddlestick causa temor a ele por dois segundos. Dois segundos é porque a skill tá upada até o final, tá ligado? Então, basicamente, é isso. O que mais que eu escrevi? Eu escrevi o seguinte também. Uma dica é essencial pra Fiddlestick, né? Então, você saber tirar o ward dos caras e ter um bom posicionamento de flanco é essencial. Esse aí já responde a pergunta do posicionamento em teamfight também, né, mano? Fiddlestick é full flanco, mano. Vamos supor que o meu time tá aqui no mid querendo fazer siege pro Baron, né? Olha lá. Eles estão tudo aqui, mano. Eu estaria dando essa volta, ó. Ó, eu estaria passando um espantalho aqui e eu estaria pincando aqui, ó. Então, eu tô nesse flanco fazendo o siege no mid. Tem um campeão aqui, aqui, outro aqui e um Bob Esponja ali atrás. Se eu quero lutar e dar a fear em todo mundo aqui, mano, eu vou fazer a play do RW Flash, ó. RW Flash. Busquei os caras lá de trás e também dei fear nele. Com isso, meu time podia estar dando follow-up, tá ligado? No Rayelo... Acabou, Deus falou, acabou o jogo, mano. No Rayelo, velho, os caras... Os caras sabem wardar contra Fiddle. Tem muita trinquete azul, tem muita ward. O suporte é função do suporte achar o Fiddle. Então, no Rayelo é bem difícil, mano. Mas se você com bastante espantalho, com a ajuda do seu suporte, você consegue tirar a ward deles pra lançar a braba, tá ligado? Agora, só mais um exemplo da passiva do Fiddle, Acrinão, que seria interessante eu mostrar. A gente poderia, você pegar os campeões que eu pedisse pra você aqui e nós lançassem esse teste. Mas eu acho que falando dá também. Vamos supor que tem um Kled aqui, Acrinos, apertar R no meio do meu time. Eu posso usar a passiva do Fiddle pra parar o Kled, entendeu? Ele vai bater no meu passivo. Isso para? Isso para. Sabe o que é mais que para, Acrinão? E confesso pro senhor que eu descobri ontem, antes de nós fazermos isso aqui. Não. Para a ult do Sion, mano. Então, se o Sion tá vir lutado, bota o espantalho, ele vai dar a cabeçada no espantalho, tá ligado? Então, isso é um bagulho interessante. É piquitrando. Nossa, que roubado, mano. Só que, tipo, tem uns bagulhos, tipo, Grab do Blitz. Se eu botar Insta, assim, na frente do Grab do Blitz, ele vai me gravar. Ele vai me gravar. Então, para funcionar, ó, ele tem que reagir. Se o espantalho reagir, ó lá, assim, ó, assim, andando, ele tanca o Grab, entendeu? Se ele estiver andando, ele tanca. Trash do Blitz, do Pyke. Se ele estiver nessa forma, não tanca. Agora, se ele reagir, ó lá, ele reagindo. Aí ele tanca, entendeu? Aí ele tanca tudo, porque é um espantalho, um personagem do Log. É isso, mano. Tem mais alguma coisinha que nós podíamos falar ou deixar de falar, rapaziada? Bola do Nunu, bola do Nunu eu nunca testei, rapaziada. Mas agora, se a bola do Nunu, o meu espantalho, for revelado dessa forma, tanca. Se for revelado, tanca. Tanca tudo. Tudo. R do Fizz. Tanca tudo, saco? Mas tem que ser revelado, mano. Ó, tem que ter um campeão por perto para revelar. Ah, tá. Um bagulho interessante que dá para falar também. O chat até revelou, mano. Tem uns bonecos que o Fido é muito bom, Acrino. Que é contra campeão invisível. Ou, tipo, a Akali que fica na fumaça. Se a Akali está na fumaça dela e eu aperto o Insta W, eu revelo ela na fumaça. Se tem um Chaco, Acrino, que usou invisibilidade do meu lado, repara que meu W não dá para usar. Se não tem nada em volta de mim, eu não uso o W. Agora, se tem um Chaco invi, o meu W ativa e eu revelo ele, entendeu? Então, mesma coisa que a Evan, um outro campeão invi, Kha'Zix. Eu revelo esses campeões, tudo invi, tá ligado? É, pique seu pagão aqui agora, né, galera? Boa. Fala tua. É bom para... Para estar nos matos também, né, pô? É bom, é, é. Às vezes nível 1, mano, eu já upo o W, né? Aí eu fico com medo de... Tipo assim, vamos supor que eu pinquei meu blue, né? Estou do outro lado e vou face-checar meu red. Eu já vou apertando o S aqui, porque se meu W ativar, os caras estão aqui, tá ligado? Ó, aqui ativou por causa do Minion da Jungle, ó. Mas se eu vou pelo cantinho aqui e ativar, aí eu já... Opa, ou eu saio ou eu aperto o W para revelar eles, tá ligado? Agora, para encerrar com a rapaziada aí, mano, eu posso estar mostrando alguns pixels, mano. Mas pixel de Fiddle é o que mais tem, mano. Você pode usar a sua imaginação aí. Pixel para o seu tile é o que mais tem. Esse aqui é um legalzinho que eu uso pouco, mas quando dá para usar é bala, ó. Vamos supor que o meu time está lutando ali, ó. Os caras estão tudo lutando ali, depois de um ar alto. Eu consigo ultar daqui para lá. Vamos fazer o teste? Olha que delícia. Caralho, que delícia. Atravessei lá. Não, agora... Olha uns outros. Se eu quero dar dive num cara, ó. Meu time está aqui e a gente quer divear esse rapaz aqui, batendo na... Aliás, vamos fingir que esse... O foda que o lado do mapa está paia, mano. Mas vamos fingir que esse cara está batendo nessa torre, beleza? Aí meu aliado está chegando aqui, ou então está full oprimido por ele. Eu posso, ó, você vai clicar nesse canto, apertar R nesse canto, você atravessa essa paredona toda. Aí você pode, tipo, usar o protobelt, dar o free, E, W... Você vai buscar... Olha a distância, Acrynão, que a gente quicou essa paredona. A distância do cara, geralmente tu ia dar a volta do outro mapa. Olha isso, mano. Geralmente era mó missão. Agora, olha desse lado aqui, uma que eu gosto muito, ó. Vamos supor, você sabe que tem pink aqui. O seu aliado avisou, tem pink aqui, mas você passou um espantado aqui, é que não tem um art. Aí a gente quer buscar um cara que está safe aqui, mano. Quase que embaixo da torre dele, ó. Ó, uma Irelia minha está com uma wave aqui e a Riven está ali safe. Eu vou buscar esse cara, mano, daqui, aqui. Vamos ver se dá? Ah, não é possível. Vamos ver se dá, mano, ó. O tabo, ó. Tem a hora de voltar, tem a hora. Bem nessa pontinha, vou dar o R bem nessa pontinha. Nós já usamos o protobelt, busca ele. Eu caí um pouquinho para baixo, mas não tem problema. Com o protobelt, olha o speed que eu ganho, deixa eu mostrar. 370 de speed, né? Usei o protobelt, 508. Então eu vou buscar... Que isso? Sacrível, meu Deus, gente! Ah, acabou o jogo! Não é possível, galera! Ó, vamos lá então, deixa eu reposicionar aqui, ó. Esse aqui é um muito bacana, ó, mano. Vamos supor que o meu time está aqui... Tipo, não necessariamente... Ele não mudou a tela, não. Mudou, não? Calma aí, vou falar só de novo que eu não tinha mudado a tela. Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo, ó. Vamos supor que o meu time está avançando, mano. Está full pressão e está botando os caras embaixo da torre aqui, tá ligado, ó. Então, esse aqui, ó, sempre checando, mano. Se você vier por aqui, passa uma ward aqui, ou seu suporte ward aqui, ou você tem uma pink, ou dois espantagens. Se você tiver dois espantagens, você já pega essas infos tudo. Então, essa aqui é bem simples, hein, mano? Você pode encostar aqui e apertar o R aonde você quiser. Pera aí que eu não upei as skills, né, mano? Deixa eu upar as skills. Esse aqui você escolhe onde você quer apertar o R. R, obviamente, mais perto da onde você quer pegar os inimigos. Então, vamos supor que tem uns dois aqui, mano. Eu vou dar free em um com o E, protobelt e vou dar o free no outro com o Q, ó. Então, R, E... Eita, não vai dar para dar o free com o E. Calma, vamos ter que botar os campeões mais perto. Ou, se nós quer pegar eles nessa posição, eu teria que dar a volta, mano. Então, se você teria que dar a volta, sempre checa os matos, mano. Já agradeço as coisas aí, rapaz. Sempre checa os matos. Se não tiver visão aqui, você pode dar free aqui no R e E. protobelt, Q, para dar o free no outro, tá ligado? Isso você pode fazer de vários lados. Aqui, mano, é um dive muito feio, muito fácil, tá ligado? Feio, foi feio mesmo, mas é fácil. Esse lado fácil. O mid também, muito fácil. O mid que eu gosto muito, mano, ó. O cara tá aqui. Esse aqui eu sempre dou a volta, né, mano? Então, você checa, pinca aqui, ó. Ou então, usa os espantários para ter visão. Geralmente, early game, os caras não ardem aqui. Então, você pode vir tranquilo, ó. Os caras tá lá todo Nelson, ó. Cadê? Deixa eu pegar os lagulhos aqui. Ó, seu campeão tá lá, pressionando o cara embaixo da torre. Você dá um ultzinho bem simples. Free, sign. Mano, o cara mó. E pode ser uma Leblanc. Principalmente Leblanc, esses campeões fiddle é muito bom contra, tá ligado? Uns maguin. Vou te falar que bugou o Discord, mano. Uta de novo ali que bugou o Discord. Nossa, ele não viu nada, rapaziada. Não viu nada, mano. Bugou a bosta do Discord. Não, esse aqui é um simples, mano. É um ultzinho simples dessa parede aqui, ó. Você pode dar a volta, toda essa volta no rio. Pá, pá. Não, isso aí eu vi. Isso aí eu vi. Só falta a ult, mano. A ult aí. A ultzinho aqui. Pá, freezinho. E, normal. Aí, se você tiver o protobelt. É, bem simplesinho, entendeu? Tem uns lugarzinhos bacanas, mano. Tipo, o resto é meio que situacional, mano. Dependendo do que que tá acontecendo no jogo. Vamos supor que eu sou do time vermelho e tô sofrendo bastante pressão, mano. Tipo, os caras tá de Baron. O Fiddle é muito bom pra defender Baron, tá ligado? Então, mano, eu fico nesse cantinho. Daqui eles não me veem, os caras do outro time, né? Meu time vai tá aqui, todo o Bob Esponja defendendo a torre. Aí, o time inimigo tá aqui. Pá, fazendo um Big Seag. Pode ter alguém de lado aqui, ó. O meu espantado vai tá ali me dando essa info. Mas nesse cantinho eles não me veem, tá ligado? Esse cantinho pra defender a torre é muito bom. Então, eu posso dar, tipo, um RE nesses dois pra dar Fear, ó. Ixi, não saiu o Fear, não, né? Mas tá tudo bem. É porque eu tô sendo visto aqui. Eu tô de um lado do ator e dele que... Não, sairia. Não, sairia normalmente. Ele tá me vendo. Mas vamos ver se com o espantado aqui ele sai. Não sai, né? Não sai. É por causa dessa visão, rapaziada. Não, não. Não, tá de boa. E essa aí? Agora, se eu tivesse do outro lado do mapa, era coisa linda. Aí, tem vários, mano. Você, mano, usa a imaginação. Tem uns pixels legais aqui. Você quer pegar o cara no golem. Às vezes o cara faz golem safe ali. Vamos supor. O cara viu o Fiddle numa ward aqui. E ele sabe que o Fiddle tá aqui. Aí, o cara geralmente farma aqui os golem. Full safe. Então, se eu tá de cá pra cá, você vai buscar ele, mano. Não tem segredo, ó. Você busca, usa o protobelt. Vai lá na torre dele, ó. Que aí na torre vai, ó. Você vai buscar. E, mais uma vez. Olha por que eu gosto do protobelt, rapaziada. Olha o speed que isso aqui me dá pra me reposicionar, ó. Pra desviar de uma skill shot, etc, etc, mano. Agora, é... E deixa o que eu pego mais divertido. Ele ganha. Ele ganha um dczinho, pô. Fica legalzinho, mano. Não tem dc. Tem uns pixels assim também, ó, mano. Que dá pra você dar uma encostada aqui assim. Pra chegar mais perto. Aí, eu vou dar free no way ali, ó. Ó, o freezão no way. Que interessante. Caralho, mano. Que ele foi valar pro caralho. Vai, mano. Dá pra pegar umas distâncias muito picas. No geral, é isso, mano. Agora, pra roubar a baron, mano. Essa aqui, tanto que eu já roubei muito, mano. Vamos supor que eu tô no redside. Os caras tá lá fazendo o baron, mano. Nunca vai por aqui, tá ligado? Esses pontos é bem óbvio, né? Porque os caras vai ter o ward. Geralmente, os caras não ward aqui, mano. Até o ward. Mas você pode, ó, botar um espantalhozinho. Ou então uma pink. Ou então o seu time checa pra você. Roubar o baron por aqui de fidel sempre é fácil, mano. Exatamente aqui. Seulta, mano. Vamos fazer até um W flash pra ficar bonito, ó. W flash, dano free em todo mundo. Dano no centro principal do baron. Não tem pra onde os caras correm. Eles vão correr tomando dano. Você puff, rouba o baron. Coisa linda. Os pixels, repito. O cara usa a imaginação dele. Tem vários, mano. Saca? Mas no geral, é isso, Acrinão. Ficou faltando alguma coisa, rapaziada? Ah, Acrinão. Eu acho que tá completinho. Ah, uma coisa que eu acho que você não falou, mano. É, mano. Luta nos dragões e nos barons, rapaziada. Nos bagulhos certos aqui, mano. Muito suave, véi. É, mano. Ele é bom pra priorizar os objetivos e jogar full pelos objetivos, mano. É porque é muito bom pra fidel lutar nesse terreno, né, mano. De dragon, baron. É porque os caras vão ficar ali forçando o bagulho. É, você obriga eles. Exatamente. Aí o Acrinão tá ligado, mano. É, de dados, mano. Mano, eu pego o Ghost, eu só taco os Ghost nos dragões. Porque eu sei que, mano, vou pegar umas duas, três kills, véi. Ah, tem uma curiosidade aqui que a galera falou, mano. É que, tipo assim, vamos supor que eu tenho uma Zoe, que ela vai dar a bubble, a bolha de soninho no cara, né. Se eu der o W, eu mamo o cara no soninho. Eu literalmente mamo ele dormindo. Eu não tiro ele da bolha do soninho com W, tá ligado? Ah, mama dormindo, pô. Mama dormindo. Eu quero acordar com aquela mamadinha do... Coisa linda, coisa linda. Só que, tipo, tem que ser... Tipo assim, quando pega a bolha, você aperta W. Agora, se for depois do sono, você acorda. Mas se for antes, você não acorda. Então, tem um momento específico, né. Não é bagunça. Coisa linda. É, pô, a mamada tem que ser com... É só isso, é verdade. É isso, é bem isso. Campeão bem simples, parece ser isso. Só, o cara falou pra caralho, mano. Explicou bem pra caralho. Falei muito? Nossa, deu quase uma hora, né, mano, que nós está aqui, ó. Dá um tempinho bom mesmo. Pô, desenrolo suave, mano. Explicou bem, tá engraçadão. Aí, tu vai crescer pra caralho, mano. Ainda mais, mano. Valeu, feio. Ixi, vambora, mano. Exi, vambora, mano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma